Por que é chegada a hora de tirar a aplicação do laboratório para o dia a dia da empresa? Porque as empresas precisam obter valor das informações que cada vez são entregues em maior quantidade, entregues em maior diversidade e com maior velocidade. O fato de você tirar as informações do laboratório e enviá-las para a fábrica, significa que eu vou parar de tentar simplesmente gerar informações e vou partir para a geração de valor. Como eu faço isso? Utilizando governança, utilizando processos, envolvendo a área de negócios para que negócios direcione efetivamente qual que é o caminho que deve ser percorrido. E tudo isso eu não posso perder de vista o desempenho, a rapidez da entrega, entregar a informação correta para a pessoa certa no momento em que é necessário, e essencialmente com segurança. Eu preciso proteger a informação. Não é porque eu estou trazendo mais informações para dentro da companhia, para dentro do meu processamento, que eu vou descuidar do aspecto de segurança. Então esse é o ponto principal que nós acreditamos. Nesse momento de você trazer do laboratório para o dia a dia, quais são os cuidados que devem ser tomados para que não se erre, para que não aconteça um fracasso? O primeiro ponto importante é conhecer o que eu estou fazendo, e para isso eu preciso ter instrumental que me permita explorar as minhas informações de maneira automatizada, com abrangência e também de forma direta, onde eu ajudo o meu usuário responsável por governança a tomar o processo de decisão. Primeiro ponto importante. Segundo ponto é eu ter, de novo, a governança estabelecida, de forma que todas as vezes que eu executar esse processo, eu sempre farei rigorosamente da mesma forma, e depois ter o usuário do meu lado. E não perdendo de vista, evidentemente, com a segurança. São esses pontos que nós sempre destacamos quando tratamos desse tipo de coisa. Governança de dados. Como que uma empresa faz a sua política de governança de dados? Conhecendo seus dados, delegando essa responsabilidade para as pessoas que são proprietárias dessa informação, definirem como essas informações devem ser usadas dentro da empresa, e criando um processo que seja repetitível. Isso é muito importante. A repetição não é um erro? Quando você está repetindo em cima de um processo de governança, não. Ela é esperada, porque isso torna a sua operação previsível. Então, a repetição nesse contexto não é um problema, é uma virtude.